Oi, eu sou a Lerê Navarro, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouco da minha rotina de quarentena e antes de começar o vídeo, não esqueçam de dar like e se inscreva no canal que eu tô precisando, então bora pro vídeo. Então, vocês já sabem a gente tá nessa coisa de quarentena, esse é o meu diário de quarentena. Na primeira, eu tô bem quarentena, né gente? Bem relax hoje e sem make, sem nada, porque é aquela coisa, né? Tem dias que a gente tá nessa quarentena e não tem vontade de fazer nada e confesso que tem sido difícil essa quarentena, achava que ia ser menos ruim, sinceramente. E também teve um negócio, mas quando tava começando a quarentena, em março, metade de março, bem no início, eu tive alguns sintomas. Então, por recomendação médica do meu médico, ele falou, ah, Lerê, não tão fazendo exame, se você estiver bem, só com esses sintomas de covid e tal, fique em casa isolado no seu quarto durante duas semanas, sem falar com ninguém e vai me falando o que tá acontecendo. Aí, beleza. Eu cheguei a ficar com falta de ar um dia, mas passou, não foi nada assim forte, mas foi bem difícil, porque 14 dias isolada totalmente no quarto, eu tava pirando, mas foi necessário, né? Porque não dava pra saber se eu tava ou não, mas eu tava com vários sintomas de tosse, seca, febril, essas coisas todas. E tinha uma amiga minha, da minha turma, que teve, né? Que ela ficou sabendo depois, conseguiu fazer exame, porque ela ficou mal, ela foi pro hospital. Daí, eu falei, ah, deve ter sido, né? Depois dos 14 dias, consegui sair do quarto, finalmente, mas ainda tem essa coisa, né? Porque foram 14 dias isolada total no quarto e foi bem complicado. E por causa desse negócio de depressão, vocês sabem o que eu tenho, o que eu faço tratamento. E todas as coisas que vão além da rotina, principalmente essa coisa de isolamento, piora, né? Por mais que estejam mais controlados, tem vezes que dá uma queda, e principalmente com esse tipo de gatilho, né? De pandemia e de ficar isolada, quarentena. Mas, é, eu fiquei bem... tiveram alguns dias que eu fiquei bem ruim por causa disso. Eu até deixei de fazer as minhas aulas no Célia, que a gente tá tendo aulas da faculdade online. E todo dia, então, isso também ajuda a manter a cabeça pensando em atividade. Porém, contudo, nesses dias que eu fiquei muito mal, eu faltei algumas aulas. Porque eu não tava querendo ver ninguém e... E é curioso, né? Porque tem esse negócio, a gente tá em quarentena, tá isolado, mas ao mesmo tempo, quando fica ruim, daí não quer ver ninguém. É um negócio complexo, é contraditório, mas é assim. E, aos pouquinhos, eu fui melhorando, daí eu fiz um programão de ir ao mercado. Fui fazer compras no mercado, por incrível que pareça, eu nunca achei tão bom ir no mercado. Olha só isso. Isso é muito doido, né? Porque, normalmente, a gente acha meio chato ir no mercado, né? Esse é um programa que faz parte da rotina, que a gente tem sempre, porque tem que comprar mantimento, tem que comprar as coisas pra casa. E, nossa, eu me senti... Acho que é a primeira vez que eu me senti tão bem em ir ao mercado. Comprar coisas pra casa, por incrível que pareça. Acho isso muito louco, porque como esse negócio de quarentena, de isolamento, mexe muito com a gente, né? Principalmente gente normal, né? Porque se for um psicopata, não tem importância. Porque pode ficar isolado numa cela a vida inteira, que ele tá tranquilo. Mas, pessoas normais, é muito estressante. E essa coisa tem também ajudado a isso, a perceber certas coisas que eu fazia, mas não me importava tanto. E, agora, só o fato de ir até o mercado, comprar coisas, eu já me sinto mais aliviada, sabe? De ver pessoas, por mais que elas estejam com máscaras e saindo e quase não olhando pra você. E tentando manter distanciamento social. Mas, dá aquela coisinha, assim, que fala, hum, estou vendo pessoas, estou saindo do meu casulo, estou conseguindo fazer alguma coisa. E isso já me animou. Por isso, eu consegui melhorar um pouco. Mas, ainda tô, assim, né? Pra vocês verem, eu tô tranquilona aqui, gravando, cara limpa. E, tô nem aí, né? Porque é essa coisa, eu percebi que eu também não posso ficar me cobrando. Eu me cobro muito. Eu acho que tem muita gente que também tá nessa vibe. De que, puxa, tem tanta gente fazendo live, e fazendo isso, e fazendo aquilo, e produzindo horrores nessa quarentena. E eu sou foda, e isso, e aquilo, eu faço, e aconteço. E eu não tô nessa vibe que merda. Mas, faz parte. A gente, cada um é um... Eu, nessa quarentena, tenho me ajudado a perceber isso. A tentar me cobrar menos, como o meu terapeuta fala. E aceitar a minha melhor forma. Se eu não tô conseguindo fazer, tá ok. Não se cobre, não... Fique se comparando. E isso é muito difícil de fazer. Principalmente pra mim, é muito difícil. Eu não me comparar com as outras pessoas. Com os meus amigos, com as minhas amigas. Mas, assim, digamos que eu tô conseguindo com dificuldade. Mas, melhorando um pouco isso a cada dia. E essa quarentena tem me feito isso. Perceber que eu não devo me cobrar, porque isso gera mais ansiedade, mais frustração. E tá tudo bem. Tô hoje sem maquiagem, tô em casa, tô bem relaxada. Tá tudo bem. Não tá fazendo live porque eu não tô com vontade. Porque eu não tô me sentindo legal pra ficar me expondo numa live. E... E tá ok, hein. Se eu quiser também, tá ok fazer. Mas não ficar nessa cobrança, sabe, gente? De... Puxa, eu tenho que fazer igual os meus amigos que estão produzindo horrores. Elas estão conseguindo. Que bom. Que legal, né? Elas estão conseguindo lidar melhor com a situação do que eu tô. E isso é muito bom pra elas. E que ótimo. Mas... Eu não tô conseguindo. Então... Tá ok. Vamos lidar com isso. E... Ficar tranquila. E se mudar... Mudou. E pronto, sabe? Isso é... É bem curioso. Eu tenho percebido muitas coisas desse tipo, assim. Durante essa quarentena. Não sei se muita gente tá passando pelo mesmo que eu. Dessa forma, como eu tô falando. Mas... Acredito que sim. Só que não fala, né? Não expõe. Porque não quer... E tá tudo certo também. Que não quer se expor, dizer o que está passando. Que não tá fácil. Que isso e que aquilo. Mas eu tô aqui falando porque é justamente pra você se sentir bem. Não tem problema. Você não tá produzindo horrores. Você não tá fazendo conteúdo incrível e tudo mais. Vai passar, não é uma fase que vai passar e que é difícil pra todo mundo. E você tem que lidar da melhor forma que você consegue. E não se cobre. É isso. Eu acho que... Essa quarentena tem sido, assim, digamos... Se for olhar esse ponto de uma forma mais positiva. Que eu também tenho dificuldade de enxergar. Tem sido bom pra eu perceber essas coisas. Que eu tenho que ficar de boa. Pronto. Meus gatos tão correndo que nem loucos. Na sala. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado quem tá passando por essa quarentena dessa forma como eu tô passando. Pra vocês verem que tá tudo ok. Vamos ficar em casa. Ficar fazendo o que você gosta. Faça o que você gosta. Que te dá vontade de fazer. Pra esparecer e ver filmes, séries, estudar. Eu agora tô conseguindo assistir as aulas do Célia. Que isso me ajuda também. Porque eu vejo os meus colegas pela telinha. Tudo bem que é na telinha do Zoom. Mas já é alguma coisa. Já tenho um contato com alguém que eu tinha contato todos os dias. Nas aulas, na faculdade. E também me sinto que eu tô continuando o processo. Da formação, na graduação de artes cênicas. E isso ajuda também a passar o tempo. A me sentir melhor. Curioso. A gente tá conseguindo fazer coisas bem legais, criativas. Criativas nessa plataforma, né? No audiovisual. Nesse quadradinho pequeno. Que é bem restrito. Mas ao mesmo tempo dá pra criar muito. E a gente tá conseguindo ser um pouco mais criativo nesse momento. E isso tá... Isso é muito bom. E é isso, gente. Eu contei um pouquinho como tem sido meu diário de rotina de quarentena. Meu gato acabando com uma caixa. Fazendo barulho. Mas tudo bem. E é isso, gente. Compartilhem. Comentem pra mim. Escrevam aqui embaixo como tá sendo o diário de rotina de vocês. Agora de quarentena. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Tô precisando de inscritos, gente. Se inscrevam. Compartilhem. Comentem. E continuem me acompanhando lá no Instagram. Tá bom? Beijos e até a próxima.